Do PPS, Alexandre Pereira, em termos de disputa ao governo do estado, é com o Cid Gomes, é isso? É, nós estamos hoje fazendo parte da base aliada do governador Cid Gomes, o PPS tem apoiado e trabalhado no governo Cid Gomes e também na prefeitura com o prefeito Alberto Cláudio. Entendemos que é muito importante que o governador Cid faça seu sucessor, para dar continuidade aos grandes projetos, às grandes obras que foram feitas no estado do Ceará. Na questão presidencial e de senador, aí nós vamos apoiar um candidato definido pelo nosso partido nacionalmente. O partido hoje discute a possibilidade, inclusive, do lançamento de uma candidatura a presidente do PPS, a ex-vereadora Sonia Francine, de São Paulo, colocou seu nome à disposição e tem tido um apoio interno do partido. E nós estamos discutindo essa possibilidade e aí vamos definir no próximo ano se nós iremos lançar a candidatura a prova ou se nós vamos apoiar alguns candidatos de oposição que já estão colocados à presidente do Brasil. Para o Senado aqui no Ceará, por que ainda está indefinido? Porque não tem nome, é isso? Se para o governo do estado a coisa está totalmente definida ainda, com alguns nomes colocados, para o Senado nós achamos também que ainda tem algumas decisões políticas que estão sendo discutidas e vamos deixar então para definir a nossa posição para senador e para presidente da república em 2014. E vamos acompanhar o governador Cid no seu candidato para o governo do estado para o próximo ano. Você é candidato a deputado-geral? Não, o nosso partido definiu uma chapa importante para deputado-estadual e deputado-federal. Nós temos a possibilidade de fazer até três nomes para deputado-estadual. Estamos com uma chapa bem competitiva e para deputado-federal nós estamos aí trabalhando para fazer um, a possibilidade de fazer até dois federais. Mas assim, três estaduais e um federal é o que o partido deverá fazer. O meu nome no caso foi colocado, mas eu acho que nós estamos contribuindo com o governador Cid e talvez seja mais estratégico para o partido, estratégico para o estado do Ceará que eu fique no governo até o final do mandato do governador Cid para ajudá-lo a concluir os grandes projetos que estão dentro do estado e com certeza a fazer o sucessor ao governo estadual.